Diz que não tem mulher feia, existe mulher desabonitada Vamos ver como é que é esse trem, vamos dançar, tira o pé do chão e daí De um certo tempo pra cá, eu passei a observar a beleza da mulher Agora vou revelar, tem mulher de todo jeito, mas sem defeito não tem Se achar que ela tá feia, bebe mais ou fica sem Mulher feia e limão, tem tendências em comum Se não for com cachaça, não desce de jeito nenhum Essa mulher não é feia, ela é desabonitada É só dar um trato nela que ela fica ajeitada Ela é feia só por fora, por dentro ela não tem preço Quem sabe eu não consigo virar ela do avesso De um certo tempo pra cá, eu passei a observar a beleza da mulher Agora vou revelar, tem mulher de todo jeito, mas sem defeito não tem Se achar que ela tá feia, bebe mais ou fica sem Mulher feia e limão, tem tendências em comum Se não for com cachaça, não desce de jeito nenhum Essa mulher não é feia, ela é desabonitada É só dar um trato nela que ela fica ajeitada Ela é feia só por fora, por dentro ela não tem preço Quem sabe eu não consigo virar ela do avesso Luiz Crega do Mujerfeira